De braços pra cima agora, é isso, é os braços e bandeiras pra cima, pra demonstrar a nossa garra de lutar, a nossa garra de defender Porto Alegre. Por isso que eles tão parados, não tiram a comida, da defesa dos trabalhadores e da trabalhadora. De braços pra cima agora, deixa ele se eu for pra cá, se tu não tem coragem, não te mistão, porto Alegre, se tu não tem coragem, não te mistão, porto Alegre, se tu não tem coragem, Alegre, se tu não tem coragem, não te mistão, porto Alegre, se tu não tem coragem, não te mistão, Ai, ai, ai! Ai, 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 ai!